Está terminando aqui a Santa Missa Está terminando a Santa Missa, nós vamos falar dentro de instantes aqui com o pessoal o padre, falar com o padre o padre Pedro não pode estar conosco, que é o padre da paróquia Nossa Senhora do Carmo São Benedito mas nós vamos estar falando também com o nosso padre que presidiu hoje a Santa Missa o nosso querido o padre Vicente, que está vindo aí nós vamos aguardando aqui rapidinho e o pessoal que acompanha aí nós agradecemos pela participação estamos ao vivo aqui mostrando tudo para você estamos ao vivo aqui pela TV Estumano mostrando para vocês os bastidores mostrando para vocês aqui mostrando para vocês, agora vamos falar com o padre o padre Vicente vem aqui rapidinho falar com o padre Vicente rapaz calma ok estamos ao vivo o nosso paróquia não foi possível estar aqui conosco mas o senhor representou muito bem o senhor falou na família o compromisso que a juventude deve assumir e pode deixar uma mensagem especial para os que estão também na internet aqui assistindo a essa rede social aqui através do humano que é a nossa rede de comunicação aqui da paróquia é isso aí, nós estamos aqui na comunidade Santíssima Trindade em Bom Jardim celebrando hoje o encerramento da sexta jornada da nossa área São Marcos então hoje a vocês que estão acompanhando por meio das plataformas digitais aqui desejo que todos vocês possam também apoiar a juventude acompanhar a nossa juventude e que nós possamos caminhar nesse espírito sinodal com a juventude a juventude de fato ela tem se destacado em nossa região e peço a todas as nossas lideranças que possam estar acompanhando apoiando e vivenciando esse espírito jovem a todos vocês a nossa bênção em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Obrigado Padre Vicente Obrigado por estar sempre conosco Obrigado Amém Amém Todos nós Quem está faltando aqui dá uma palavrinha aí Ei Reinaldo Ei Reinaldo Vem cá rapaz Cuidado aí minha filha Vem aqui homem Grande Reinaldo rapaz olha chegou a hora da entrevista aí para sair manda um alô para PJ tu que estava nos bastidores ajudando em tudo pode mandar mandar um alô aqui o pessoal da Pastoral da Juventude da área São Marcos aqui especialmente para a Academia Nacional do Carmo e São Benedito de Carapajó que fez um belíssimo evento uma belíssima organização dessa seta jornada da Pastoral da Juventude e muita gente muito trabalho e graças a Deus deu tudo certo e agora é só ver quem que vai ser o campeão daqui Carapajó é claro né não vai ser campeão na tua visão quem é que vai ser campeão rapaz se não for Carapajó não pode ser outro não pode ser outro é nóis é nóis na tua visão não arrisca o palpite Nazaré Maiotá Nazaré Maiotá também é um bom palpite o pessoal que acompanha aqui fala Leandro e aí Leandro o que tu achou da jornada rapaz vem aqui rapidinho vamos falar rápido com o pessoal que está acompanhando pessoal desde já o nosso forte abraço continue compartilhando se inscrevendo participando com a gente é uma oportunidade de você estar sempre ligadinho aí na jornada beleza e aí garoto gostou da jornada gostou como é seu nome olha ali manda alô o pessoal aí teu pai e tua mãe manda lá o pessoal ficaram na casa o pessoal ficaram na casa lá o teus pais ficaram lá em casa ficaram como é o nome deles é Rosivaldo e Maria da Luz como é o teu nome meu nome é Renan é de onde sou lá do de Baião a Saizal Baião muito bem manda um alô para a galera de Baião lá que estão acompanhando alô galera de Baião falou obrigado aí tá e Deus abençoe todos que vão voltando bora Toti arruma logo quem vai falar o que eu tenho o que vem cá o pessoal lá do Porto Grande rapaz da paróquia Nossa Senhora do Carmo São Benedito bora chega aí vem pessoal do do Bom Jardim deixa eu falar aqui com a senhora aqui vem aqui vocês que organizaram aí toda essa receptividade todo o pessoal que trabalharam na verdade pode olhar para ali para aquele lado é aqui como é o seu nome Ana Lúcia Ana Lúcia Ana Lúcia professora Ana Lúcia que ajudou nessa parte aí nos bastidores na organização a senhora é coordenadora do conselho aqui isso coordenação do conselho aqui da comunidade mande um alô para o pessoal que está acompanhando a gente a gente quer desejar toda alegria toda felicidade do mundo foi um desafio realmente a jornada aqui na nossa comunidade foram meses desde o ano passado na verdade a nossa preocupação com essa jornada que ela saísse que ela fosse realizada com mérito que que não deixasse acontecer nada de ruim mas graças a Deus hoje agora a gente está olhando aqui desde o início a alegria desses jovens a organização claro que existem falhas mas tudo que foi realizado superou qualquer falha que tivesse e nós em nome da nossa comunidade a gente quer agradecer a Deus a nossa paróquia a todas as pessoas envolvidas que foi um momento muito bonito muito especial e que vale a pena a gente realmente valorizar o jovem dentro da nossa comunidade que é uma grande força valeu obrigado pelo apoio todo o pessoal que acompanha a gente nós queremos agradecer a Deus por esse momento todo especial onde todas as pessoas envolvidas participando com a gente com a gente essa música não vai ligar com a gente em frente o bem chegando pra brincar no seu lugar o teu trabalho fica com a gente com o tempo e o povo vai lá no nosso bateu no ar Mais um aqui da galera do Tigrão, né? Como é teu nome? Leonardo. Leonardo. Evaldo? Leonardo. Manda o pessoal aqui da Jornada da Juventude que estão acompanhando a gente. Manda o pessoal do Tigrão que está presente aqui na jornada, na sexta jornada da área São Marcos. É um prazer imenso para a gente estar aqui e esperamos ter vivenciado tudo o que nós esperávamos. A jornada proporcionou para a gente algo muito bom, muito legal. E viva a Pastoral da Juventude! Obrigado aí, pessoal! Pessoal, nós estamos aqui ao vivo, aqui na porta da cozinha, rapaz. Aqui o pessoal, todo mundo participando aí. E aí, vem logo aqui, rapaz. Vocês estão de onde? Vocês estão de que paróquia? Bocajuba. Como é seu nome? José Maria Alves. Nós somos do Beja-Flor, né? Isso, Beja-Flor. Quem é que vai ganhar a jornada aí? Somos nós, Beja-Flor. Valeu! Ei, vem cá, Jovem. Ei! Vem pra cá. Quem é que vai ganhar a jornada? Oi? Quem vai ganhar a jornada? Beja-Flor. Beja-Flor. E aí, Felipe, vocês estão de onde, vocês? Vila Maior está a paróquia Nossa Senhora de Nazaré. Falaram que é vocês que vão ganhar a jornada. Compreendeus é nós. Se Deus que... O que é que tu diga? Candidato forte, hein? Vocês são candidatos fortes, hein? Pra ganhar a jornada. Ei, Santo Antônio, vem cá. Vou mostrar aqui pra vocês o Santo Antônio, rapaz. Olha aí. Como é seu nome de verdade mesmo? Benedito. Benedito. Aí, você está onde? A paróquia do... Paróquia Santo Antônio de Padro, de Baião. E aí, todo ano você faz o personal de Santo Antônio, né? Há seis anos participando da jornada. Seis anos representando o Santo Antônio. É... É uma missão linda. É arda. A gente sabe que não é fácil trabalhar principalmente com juventude, com jovens. Mas... A gente traz os jovens com responsabilidade, conselho, aconselha bem também como é a trajetória. Travei os jovens pra representar, pra eles conhecerem, pra saber como é a caminhada na pastoral da juventude. Como muitos dizem que pastoral da juventude, é só... É... Assim que... Às vezes as mães têm medo de mandar seus filhos pra fora, com medo de eles saírem pro mundo. Mas a gente sai de casa, a gente fala pros seus pais que ele vem... Eu trouxe dois jovens comigo representando... A mãe me aconselhou, cuidado com meu filho. Seu filho tá em boas mãos. E hoje, graças a Deus, estamos finalizando a nossa sexta jornada. Com sucesso. Toma o rouco. Isso faz parte da caminhada. E é muito prazeroso pra todos. Passou muito ontem, não foi? Com certeza. Eu gosto da alegria. E a juventude também é isso. Tem diversão, tem dança. Tem momento de louvar, momento de reflexão. Então a juventude é tudo isso. Eu agradeço demais por tudo que tem acontecido, que aconteceu de bom aqui nessa paróquia, nessa comunidade. Muito bem, um abraço pessoal de Baião. Vamos estar transmitindo na TV Estumano aí, tá? Vai acessar lá. Pessoal, nós estamos aqui, ó. Vem, gravando lá, ó. Manda a louha aí, pessoal que tá acompanhando aí. Bora lá, ê. Vem, vem, ê. É, aqui é o cara da inspiração divina. Vem aqui rapidinho. Olha ali, ó. Aqui, ó. Como é o seu nome? Ney, francês. É o dos responsáveis aí da inspiração divina. Fazemos parte da coordenação. E a inspiração divina? Deu mais uma vez aí a demonstração. Realmente quem ama Deus, né? Através da música. O que você achou da jornada aí? Primeira vez que a inspiração divina está participando da jornada da juventude. E, graças a Deus, né? Deu tudo certo. Ontem fizemos a nossa participação na noite cultural. E, com certeza, foi deixada uma mensagem para a juventude. A juventude participou em massa. Está participando em massa. E é isso aí. A juventude que é o futuro da nossa igreja. Sem a juventude, a gente não consegue colocar as pastorais para funcionar. Vocês trabalham na música aí, que leva essa alegria também aí, a evangelização, né? Isso. Nosso grupo Inspiração Divina já estamos aí na caminhada com três anos de fundação. e levando a mensagem de Deus através da música, da oração, da arte. Você sente feliz de levar a música aí para os jovens aqui da igreja? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Esse é um prazer imenso que a gente tem. E o nosso pagamento é essa retribuição da participação da juventude, da participação da comunidade, da participação dos fiéis católicos nos nossos eventos. Com certeza, é uma gratidão sem explicação. É muito maravilhoso estar fazendo parte de tudo isso. Valeu, grande direito, valeu. Tendo a percussão lá, né? Valeu. Ei, dona. É a senhora, vem aqui rapidinho. A senhora é do apostolado, mas veio aqui na jornada. É, temos que... Nós temos... É Raimunda. Nós temos que estar aqui dando força para os jovens. Viu? Amém. Ei. Nós vamos mostrando o pessoal aí que está acompanhando a jornada da juventude na TV Estumano. Obrigado. Vamos seguindo aqui ao show que está acontecendo ao vivo aí, ó. Vamos sabendo daqui a pouco quem foi o vencedor, a paraca vencedora aí. Nós vamos estar dentro do instante divulgando para vocês aqui. Acompanhe a gente. E é tudo ao vivo para você. A tela da TV Estumano. Música Nós estávamos pegando o pessoal, o Estumano Café aqui. Como é seu nome? Tirego. Você veio como assessor para prestar serviço para a jornada, né? Isso. Eu fui convidado para fazer parte do Corpo de Jurados. E para mim é uma alegria muito grande, porque eu saí dessa pastoral e quando eu saí da minha comunidade, uma das minhas maiores promessas foi de que eu voltaria para ajudar aquilo que eu pudesse. E aí eu estou, estou na diocese, estudando teologia, filosofia, para poder contribuir com essa pastoral. E aqui eu estou. Obrigado pela participação aqui conosco, a TV Estumano, o seminarista, que já está conosco por aqui. Obrigado pela participação de todos, galera. Nós vamos deixando aqui aquele forte abraço para você que acompanha aí. E vamos mostrando aí. Tchau. 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 Tchau.